Música Olá, bom dia. O Boletim Tempo Manhã desta quinta-feira já está no ar. E hoje pela manhã um grupo de pessoas que aguardavam atendimento no cine até o fogo na entrada do local depois de descobrir que não haveria atendimento. Os detalhes com Danilo Alves. Pois é, já é uma prática comum as pessoas esperarem em filas para atendimento dos locais aqui em Manaus principalmente aqui no cine, o local onde se procura empregos e oportunidades de trabalho. Desde ontem à noite pessoas esperavam os atendimentos no cine Manaus e Amazonas. Esse aqui, o cine Manaus que fica próximo à avenida Getúlio Vargas, hoje teve uma situação diferente. As pessoas que esperavam por aqui acabaram ficando sem paciência porque descobriram que não haveria atendimento hoje por conta do ponto facultativo relacionado aos Jogos Olímpicos. Foi então que eles pegaram todos os papelões que eles estavam dormindo aqui na fila, juntaram todos esses papelões e incendiaram bem aqui na porta. A gente ainda não tem informações relacionadas à administração do cine. Nós já batemos na porta aqui para tentar saber o que é que acontece, se existe pessoa, se haverá esse atendimento. Mas, de acordo com a tabela e de acordo com o calendário relacionado aos Jogos Olímpicos, hoje não haveria atendimento. Mas, algumas pessoas conversaram com a gente e disseram que o cine muitas vezes ligou para elas, dizendo que haveria atendimento sim. E até mesmo nos anúncios do jornal, tem também dizendo que há vagas para hoje. Ligaram para o meu irmão, ligaram ontem, foi a que teve a ligação, falaram que é oito horas da manhã para estar aqui com a dona... Não estou lembrado o nome da moça. Aí, a maioria da população, quando eu cheguei, já estava aí. Tem pessoas desde as quatro da manhã aqui, acordadas, dormindo aqui na fila. Chega essa hora, ninguém atende? Danilo Alves para o Boletim Tempo. Os ingressos para a partida entre Brasil e Colômbia pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 voltam a ser vendidos a partir de hoje em Manaus. Os ingressos podem ser adquiridos nos pontos de vendas das lojas Ótica Avenida, no Shopping Milênio, na Zona Centro-Sul e Sumauma Parque, na Zona Norte. A bilheteria que funcionava na Arena Amadeu Teixeira não deve ser utilizada durante os Jogos Olímpicos. As obras do Terminal 2 estão quase concluídas, mas os trechos das ruas que ficam no entorno do local devem ser interditadas por dois dias. As obras do Terminal de Integração da Cachoeirinha, na Zona Sul da capital, só aguardam apenas os serviços de nivelamento do asfalto e das lajes de concreto para ser liberado à população. Os serviços começaram na terça-feira, provocando mudanças no trânsito. As interdições estão sendo realizadas devido à finalização das obras do Terminal 2, aqui na Cachoeirinha, na Zona Sul de Manaus, e vão durar por mais dois dias. Segundo a Semif, a Avenida Borba fica interditada entre as Avenidas Itacoatiara e Silves sentido Tefé. Na Carvalho Leal, a Avenida fica interditada entre as Silves e Itacoatiara. A Avenida Manicoré fica interditada entre as Avenidas Castelo Branco e Carvalho Leal. Os veículos que trafegam pela Avenida Borba, sentido Tefé-Silves, serão desviados à esquerda, na Itacoatiara, e em seguida à direita, na Urucará. Quem segue pela Carvalho Leal, sentido Tefé-Silves, deverá acessar à esquerda, na Manicoré. Os motoristas não ficam satisfeitos com a mudança, que atrapalha. Às vezes atrapalha um pouco. Os agentes do Manaus Trans permanecerão nos pontos de desvio e interdição para orientar o fluxo dos veículos. E olha só essa história. Uma mãe foi presa pela polícia depois de agredir as filhas de 3, 5 e 9 anos. Os detalhes com a repórter Sara Lencar. Segundo informações da 30ª CICOM, a mãe das crianças foi identificada como Rosilene Tenazor da Silva, de 30 anos. Ela teria chegado em casa drogada e alcoolizada e agrediu as próprias filhas de 3, 5 e 9 anos com socos e arranhões no rosto. A criança de 5 anos foi a que mais ficou ferida. E os vizinhos é que ouviram o barulho da agressão e logo acionaram a polícia. O caso foi registrado na delegacia especializada em proteção à criança e ao adolescente. Rosilene passou aqui pelo IML, onde fez o exame de corpo e delito e saiu direto para a cadeia. E vai responder pelo crime de maus tratos. Em Manaus, um grupo de refugiados haitianos montou uma banda de música e faz sucesso. Com oito meses no mercado, a banda haitiana inova no meio musical. Eles são a Sunsetion. Oito integrantes compõem a banda. Eles se conheceram aqui na cidade e o grupo se formou na igreja e hoje virou coisa séria. A gente começou a ensaiar, começou a tocar entre nós. E depois a gente viu que estava pegando muito bem. A galera começou a gostar. E a gente passou para ensaiar no estúdio. A banda Sunsetion toca diversos ritmos. O ragadón, o compá e também música brasileira autoral. A música brasileira foi composta pelo vocalista, que se diz romântico. O título é Eu Te Amei, que é o título da música. E eu achei, quando eu comecei também a tocar, eu tive vários amigos brasileiros também que ouviram. E eles falaram, ah, Eric, essa música é muito bacana, você pode gravar. A dificuldade que eles enfrentam é na falta de instrumento, que dificulta na hora dos ensaios. O maior sonho deles é fazer sucesso mundo afora. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. Eu espero você. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim às 10h50. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí